o salve-salve rapaziada eu sou o Alex e hoje mano eu vim trazer com vocês mano com vocês tá perguntando a tela do seu celular na TV Smart né rapaz, aperta a TV aí que tá aí na fronte aí cês tão vendo assim mesmo mano, aperta a TV Smart aí rapaziada, tomando hoje o meu perfil mano primeiro cê aperta nessa casinha aí mano, cê apertou na casinha mano, vai aparecer várias opções aí cê aperta na setinha pra esquerda mano, que vai aparecer mais outras opções, cê chega aqui na entrada beleza mano, cê clica aqui na setinha pra cima mano, pronto, na setinha pra cima, cê já vai pra aqui pra remote acesso, beleza, aí mano, cê clica aqui no meio, ok, beleza, clicou aí mano, só deixar entrar aí e pronto, já tá pronto, cê espera aí, e já é, beleza rapaziada, aí mano, vou passar pra tela do seu celular e é pronto rapaziada, eu tô aqui na tela do seu celular mano, já transmitei pra lá mano, mano, pra você precisar transmitir no celular, você precisa ter essa, esse bagulho aqui ó, tá vendo transmissão de tela, tá vendo aí ó, transmissão de tela aí que eu tô colocando em cima mano, cê precisa ter isso, beleza rapaziada, se eu sei lá não tiver mano, ele não vai tá conseguindo transmitir, a não sei por através do aplicativo, mas não sei se assim consegue também, beleza rapaziada, mas tem que ter mano essa transmissão de tela aí que tá no canto inferior abaixo, beleza mano, é isso rapaziada, tem que ter aí mano, eu já tô transmitindo aí, e também rapaziada, tem que ter essa opção que eu vou mostrar pra vocês agora, tem que ter essa opção mano, e a transmissão de tela, e se lá na transmissão de tela tem essa opção aí, ativa a tela sem fio, se ativa, beleza, se tiver desativado E aí